Vambora! Vambora, Vini! Vamos, né? Tamo fora, mas continua... É, meu camarada. Olha, e hoje jogaço aí, hein? O que a gente pode esperar aí? Faz uma breve análise pra gente desse jogaço das três da tarde. Já a grande semifinal. Aí, na minha opinião, Vini, já adianto. Quem ganhar ali, leva o caneco. Final antecipada. Tô contigo nessa. Não é? Tô contigo nessa. Apostaria, né? Me arriscaria dizer isso. Eu acho que a Itália leva, hein? A Itália pode ser em 2022. A Holanda, eu acho, pensando bem. É, França e Bélgica, né, Edgar? Quem passar, pega o adversário de Croácia, Inglaterra. Então, pra mim, realmente, dessas duas seleções aí, sai a campeã do mundo. Mas, vamos esperar. Pra ver agora, a gente pode esperar hoje um grande duelo de dois grandes ataques, né? De um lado, Hazard, Lukaku e De Bruyne. A gente já conhece bem esse trio ofensivo aí belga. E do outro lado, o Griezmann, o Giroud e o Mbappé. Mbappé, Pogba. O Mbappé também, um pouquinho mais atrás. Mas o Mbappé, que tem feito uma grande Copa do Mundo, né? Esse jovem francês aí, que tem jogado muita bola. A Argentina, que o diga, né? Então, a gente espera um grande duelo. São duas seleções que estão há bastante tempo invictas, né? A Bélgica há mais de dois anos. A França está chegando aí há dois anos já sem perder. O Deschamps, técnico da França, está tentando igualar a marca aí do Zagallo e do Beckenbauer como o único campeão mundial, como jogador e como técnico, né? Em 2015, essas duas seleções se enfrentaram e foi 4x3 para a Bélgica, num amistoso, né? Mas já mostra aí que a gente pode ter aí um jogo de muitos gols. No confronto direto, a Bélgica também leva a melhor. São 30 vitórias para a Bélgica, 24 para a França e 19 empates. E a Bélgica se destaca realmente pelo ataque, né, Edgar? Em 5 jogos foram aí 14 gols. Melhor ataque dessa competição. E a marca, eles só perdem para o Brasil de 2002, né? Chegar a uma semifinal aí com 14 gols. Mas a França também tem uma boa defesa. Só tomou 4 gols aí na competição. É uma seleção que tem mais tradição, né? Já é a sexta semifinal. Já é campeã do mundo. Chegou duas vezes na final. E a Bélgica tenta igualar aí o recorde, né? Chegando... Igualar não, passar, ultrapassar, né? O recorde dela que foi em 86 quando chegou na semifinal. Mas acabou caindo para a Argentina, Edgar. Ô, Vini, você sabe que nessa crônica que a gente vê, né? No futebol, especificamente na época da Copa do Mundo. É que a questão dos talentos, né? Você vê de um lado a Bélgica, né? Os países que colonizaram, né? Os exilados em outras nações, nas nações colonizadoras. Estão recebendo, estão sendo os grandes destaques dessa Copa, né? Exemplar isso, né? Os imigrantes, muitas vezes enxotados, né? Desses países, fazem o brilhantismo todo da Copa lutando pelas nações colonizadoras. Você vê o Lukaku aí, que é do Congo, né? E o Congo tem a parte belga e a parte francesa. Você vê o Mbappé, o Pogba, quer dizer... É a Copa ensinando e desenhando para a gente. Ele deu uma declaração muito legal esses dias, né? Que falou, ó, quando eu ganho, quando eu jogo bem, me tratam como uma força da Bélgica, né? Quando eu perco, as pessoas fazem questão de falar que eu sou descendente e tal, do Congo. Tá vendo? E tem uma história de vida muito legal, realmente. O Lukaku, estou torcendo para a Bélgica. Também, viu? Apesar de eles terem tirado a gente, mas estou torcendo por esses caras aí conquistarem o... Para conquistar o primeiro título mundial. Vamos gerar a Bélgica.